Bem-vindos ao Bulldog Nerd! Vamos conferir agora os games mais aguardados para o mês de março, então fica ligado aí! Bom, galera, antes de qualquer coisa, já se inscreve aqui no canal, clica no sininho para não perder nenhum conteúdo novo do Bulldog Nerd. Bom, aí no dia 6 de março a gente tem o lançamento do game Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX para a Nintendo Switch. Esse é um remake do Pokémon Mystery Dungeon Blue Rescue Team e Red Rescue Team. O Red foi lançado para o Game Boy Advance e o Blue para o Nintendo DS. E aqui a gente vai poder encontrar mais de 400 Pokémon em várias Dungeons aleatórias, ou seja, os mapas são gerados proceduralmente. E a diferença é que nesse game a gente controla os Pokémon diretamente, em vez de controlar os treinadores. E para quem curte Pokémon e gosta desse estilo Dungeon Crawler, vale a pena dar uma conferida na eShop porque já tem uma demo gratuita disponível na loja virtual da Nintendo. E aí no dia 11 de março a gente tem o lançamento de Ori and the Will of the Wisps para Xbox One e PC. E a gente teve a oportunidade de jogar um pouco desse novo Ori na BGS do ano passado, mas agora a gente vai poder conferir a versão final completa. E pelo que deu para ver, a gente vai ter novas mecânicas, novos inimigos, e o que deve agradar bastante gente, maior variedade de músicas. Até porque a trilha sonora também foi um destaque do primeiro Ori. Ah, e no dia 6 de março agora a gente vai fazer uma live especial aqui no canal com a gameplay completa do primeiro Ori, né? Para fazer um esquenta para esse lançamento. E aí no dia 13 de março a gente tem o lançamento do game Nioh 2 para a Playstation 4. E esse é outro game que a gente está aguardando bastante, né? A gente também pôde conferir o game na BGS de 2019 e recentemente a gente também trouxe a demo Last Chance Trial aqui para o canal. Pelo que deu para ver, esse Nioh novo está ainda mais difícil, né? Com algumas mudanças na jogabilidade e um visual que está sensacional. Mas com um sistema de combate mais refinado, provavelmente vai curtir esse Nioh novo. E a gente está fazendo uma série do primeiro Nioh aqui no canal, então vale dar uma conferida. Aí no dia 20 de março a gente tem o lançamento de Animal Crossing New Horizons para a Nintendo Switch. E esse é um game de nicho, né? Eu sei que tem uma galera que curte demais a franquia Animal Crossing. E aqui no New Horizons a gente vai parar numa ilha deserta e as estações do ano vão ter um papel importante, né? Impactando em várias mecânicas do game. É, pelo que deu para ver, o game vai ter tudo que a galera que é fã de Animal Crossing curte, né? Dá para personalizar a casa, tem várias atividades para fazer na ilha, né? Tem eventos temáticos e por aí vai. Aí outro game que vai sair nesse dia é o Doom Eternal para PlayStation 4, Xbox One, Stadia PC e futuramente vai sair uma versão para o Nintendo Switch também. É, depois do sucesso do novo Doom lá de 2016, né? A gente vai poder conferir agora o Doom Eternal, né? E a sensação que dá é que a galera da ID Software e da Bethesda entenderam o que os fãs curtiram, né? E resolveram replicar agora a experiência, né? O jogo parece ainda mais violento e frenético e provavelmente vai render umas boas horas ali de matança de demônios. Bom, aí no dia 23 de março vai ter o lançamento de Half-Life Alyx para PC. E esse é o primeiro Half-Life a ser lançado desde 2007, né? Ele é todo focado na experiência VR, então tem que usar um dispositivo de realidade virtual compatível com PC. O game acontece entre os eventos do Half-Life original e do Half-Life 2. E aqui a gente vai jogar com o Alex Vance, lutando ali como a única esperança da humanidade, né? A ideia é interessante, né? Bom, aí no dia 24 de março tem o lançamento do Bleedy Net para Xbox One e PC. E esse é um game em multiplayer de ação em terceira pessoa, né? Desenvolvido pela Ninja Theory e publicado pela Xbox Game Studios. Aqui a gente vai poder escolher entre 12 personagens divididos em 3 classes, né? Dano, suporte e tanque. E o game tem uma pegada de MOBA com alguns elementos de Overwatch, né? Só que sem minions e torres e com foco em ataques corpo a corpo. A gente tem que conquistar e defender áreas do mapa e matar os adversários ao mesmo tempo. Aqui no canal a gente já tem vídeo conferindo a beta fechada do game e o link tá aqui na descrição. E no dia 31 de março a gente tem o último game dessa lista que a gente separou aqui pra vocês, que é o game The Complex, que vai sair pra Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. E esse game é uma espécie de filme interativo, né? Ele lembra até o Black Mirror Bandersnatch. E pelo que deu pra ver, né? Rolou um ataque de armas biológicas em Londres e dois cientistas estão trabalhando num laboratório com pouco ar e o tempo se esgotando. E as escolhas que a gente fizer vão impactar em tudo, né? Nos rumos da história, no nosso relacionamento com os outros personagens e por aí vai, né? E parece que a história tem oito finais possíveis, né? Eu sei que não é todo mundo que curte esse tipo de game, né? Estilo ou filme interativo. Mas parece que tem uma história interessante, né? E tem a roteirista Lynn Maxey, que é a responsável também pelo roteiro do The Handmaid's Tale aqui do game. E aí, galera? O que vocês acharam dessa lista de games mais aguardados de março que a gente preparou aqui pra vocês no canal? Comentem aqui embaixo pra gente saber a opinião de vocês e até a próxima!